E o tempo fechou nessa terça-feira de carnaval aqui em São Paulo. É, a temperatura caiu bastante depois daquele calorão danado, né? Não passou dos 24 graus, agora à noite pode chover. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentana. E parece que a quarta-feira de cinzas vai ser mesmo cinzenta aqui em São Paulo com tempo fechado e previsão de muita chuva também pelo país. Desde o Nordeste Paranaense até o Sul de Minas e Centro-Sul do Rio de Janeiro pode chover a qualquer hora, até com forte intensidade. O tempo fica bastante instável também em boa parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Na capital pernambucana a chuva vai e vem durante todo o dia e a máxima cai para os 28 graus. Já em Salvador, sol, chuvinhas rápidas e calorão em torno dos 30 graus amanhã. No Rio de Janeiro, dia atípico para os cariocas, viu? A quarta-feira de cinzas promete ser chuvosa, com raios, ventania e temperaturas entre 21 e 26 graus apenas. E em Porto Alegre o sol brilha forte e os termômetros ficam entre 16 e 28 graus por lá. Para São Paulo, o sol só deve predominar com poucas chuvas previstas no Norte do Estado. Nas outras áreas, a previsão ainda é de chuvas a qualquer momento e o tempo continua fechado na faixa litorânea. A máxima fica em torno dos 30 graus em Presidente Prudente, dos 31 em Presidente Bernardes e dos 32 graus em Votoporanga. Em São José dos Campos e em Santos, no litoral, a máxima não deve passar dos 25 graus por causa das chuvas. E pode esperar tempo chuvoso aqui na capital também, viu? A madrugada promete ser bem fresquinha, com mínima de 18 e a máxima amanhã à tarde fica em torno dos 23 graus. Na quinta-feira o sol volta a aparecer ainda entre nuvens de chuva e as temperaturas ficam entre 24 e 17 graus. Na sexta-feira a máxima sobe para os 26 graus por aqui, ainda com tempo instável. Tchau, tchau.